Você conhece o Pronto Atendimento 24 Horas da Santa Casa de Maceió? Uma unidade de serviço completa que atende mais de 15 planos de saúde e conta com uma estrutura ligada a diversos serviços de apoio que só um hospital completo pode proporcionar. Quando precisar, sabe com quem contar. Santa Casa de Maceió. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Responsável Técnico Doutor Arthur Gomes Neto CRMAL2503